e fala rapaziada beleza começando mais um vídeo mano nossa senhora cês acredita que depois de sete dia eu postei mais um vídeo mano antes era de um mês de um e um ano agora será que esse canal finalmente vai ter uma alavanca uma alavancada vamos começar aqui ó contra squad de motocs e vou mostrar um bug pra vocês que pelo amor de deus minha nossa senhora a garena tem que arrumar isso mano parece que bug de coisa com internet e não tem como arrumar não faça esse bug em casa crianças não faça esse bug apagando é meu perigoso entendeu oxi mano é nossa senhora cai com um monte de partida com conhecimento nike safado é logo o hack oi ficar mano cara tem muito preconceito com quem tem passão antigo e os cara tem muito preconceito Eles vão achar que eu sou hack, ó Tchau Toma no teu Os caras falam, cara Vamos ver o que os caras vão falar Quando eu fazer o bug, mano Tem cada retardado nessa Ganharam, ó Os caras vão falar assim Ah não, o cara é gemado e usa hack, mano Ó, se liga Ó o bug, rapaziada Com dados móveis, viu Ah não Alô Clica de bocão pra mim Pra gente finalizar, filho Os caras achando que eu sou hack Conversa de hack É bug, filho De uma égua Ó lá, os caras Oxi, que esse cara tá falando, meu João Ai, rapaz, bora fazer o bug aqui de novo Pra ver o que os caras vão falar E na próxima eu vou jogar eles pra fora, mano Se eles ficarem ali daquele jeito ali, ó O cara fez também, foi? Oxi Ó lá O cara falando baixo Que taria hack Mano, já vou deitar Tchau Sai, misera Os caras achando que eu tô de hack, mano Não Mano, me atrapalhei tudo aí Não, viado Corre no canto Corre no canto Vai, vai, vai Corre no canto Ah, não Tranca não, monte de merda Tranca não, monte de merda Olha lá, ó Porra Foi mal, cara Carambola Os caras ficaram espertos, ó Mano, olha essa doze É uma snipe Calibridoso, porra Tomar no rabo, mano Chega Marriu, na minha mão Não dá um capa Oxi Tudo bom, cara Tudo bom Os caras achando que eu sou hack Rapaziada, bora pra outra partida, mano Sem enrolação Vou adicionar os caras aqui Se os caras aceitarem, eu falo pros caras se inscreverem no canal Ixi, tá com cara de um aqui sem hack Só três Beleza Que nojo Eita Chegou o gemado Tem gemado, cara Me dá um presente, cara Me dá um presente, cara Bora, rapaziada Bora, rapaziada Rapaziada, quando eu chegar a mil inscritos Eu acho que eu vou sortear um Um gift de 15 reais Porque eu sou pobre Não, tá, porra Eu vou tomar capa Ó, rapaziada, se liga, ó Ó Ó Cara, porra, quer fazer Porra, o cara se suicidou a decisiu Desgraça Faz-me Amizade, miséria Fazer amizade Igual de fazer amizade Cai, cai Vai ter ninguém Mano, eu zoou muito com meu primo Jogando Free Fire E fazendo amizade no Contra Squad Mano, esse cara nem entende nada Ó, rapaziada Se liga, ó Eu vou fazer amizade, rapaziada Ó, zoando no Contra Squad Ó, se liga Vamos ver se alguém vai ativar o O microfone aqui Deixa eu ver se eu acertei Às vezes eu acerto, rapaziada Depois se liga a internet Se consegue bagulhar o negócio Vou se liga, rapaziada É a internet de alguém, não Agora eu quero ver Não matar nesse cara aí O que é Oh shi- o cara tá achando que eu tô com o hack rapaziada os cara tem às vezes o cara fala às vezes não fala e não conta mano corre no canto vai ver ae pô não mas vai retão para por aí mesma coisa que nada e tu é doido deixe de zoada faz a ninguém ignora o barulho de quanto periquito no fundo esse vídeo vai dar 20 minutos nem eu vou editar tudo vai ficar bom bonitinho eu sou o youtube ela na frente a 0 deu o capo aqui agora também atrapalhando tudo a pagar acabei de acordar em ruxa ruxa tomeado ruxi ruxi não tenha medo eu tô maluco mano é o que é em snipe calibre 12 12 eu vou dar like aqui porque eu sou humilde boa mano é agora não perder uma muito rápido que é muito engraçado fazer o bagulho na do que ir para fora pois eu também a fazer tu pega aqui sobre aqueles ler ali rapaziada do céu os caras não entendi nada brilho louco as caras por aqui porque você foi pela porta os caras te ver o que os caras chegaram a arma os caras que subir de nome que tá enchendo de rio miséria o caras que não nasceram não saíram foi e o 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 babo mano lá de babi e fruda hashtag é como é que é mesmo hashtag com o babi que tá bom rapaziada esse foi o vídeo velho não sei não sei que não sabe o que falar direito e é isso mano boi aí para vocês e se tá ensinado então tá ensinado tão junto a nós eu falo o irmão tamo junto é nozes falou rapaziada fique com a entrada do final do vídeo será que é bom a bíba alemã